Estamos partindo para Porto de Galinhas, que é onde vamos nos hospedar. A gente alugou carro, também fica essa dica, achamos que valia mais a pena pagar aluguel e gasolina do que ter que pagar translado e passeios. E a gente vai mostrando mais para vocês. Então, galera, estamos em Porto de Galinhas, Pernambuco. Estamos hospedados na Pousada das Oliveiras. A nossa suíte é a suíte com varanda. E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do nosso quarto. Então, bora lá! O suíte com varanda aqui tem disponibilidade de rede, tem uma mesinha aqui na varanda. Aqui você escuta o barulhinho dos pássaros, dos bichos e é muito bacana. Lugar ótimo para ficar. Agora vamos lá para dentro do quarto. Então, esse quarto comporta até três pessoas. Ele é bem completo. Tem televisão, geladeira, pia, mesinha, cama de solteiro, tem a cama de casal. Tudo muito limpinho, super organizado. A galera da rosa tem espelho. E aqui fica o banheiro também bem amplo. Então, galera, nós estamos amando a nossa sociedade em Porto de Galinhas. Vai ser a nossa casinha por cinco dias. E espero que vocês também curtam. E a gente vai mostrar mais um pouco para vocês lá da área externa, da área de lazer e do café da manhã. Então, bora lá! Aqui tem essa área de piscina. Tem piscina para criança, tem piscina mais funda, tem chuveirão. Além do que tem essas mesinhas e também tem a distrito de sadeira. Do lado da área da piscina, já entra, tem um bar e também é um local que a gente vai servir para o café. Então, bora lá que agora é a melhor hora. Então, vai café da manhã. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, olha esse visual. A maré baixando, já dá pra ver os corais. A CIDADE NO BRASIL Bora dar umas mergulhas, hein? Viscina natural é de Ponte Galinha. A CIDADE NO BRASIL Olha que incrível, olha que curioso o mapa do Brasil no meio das piscinas dos corais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E lembrando que é bom chegar cedo porque senão fica essa fila. Então já marca com ele antes de virem, já agenda seu dia e seu horário. A CIDADE NO BRASIL Então galera, estamos aqui no Centrinho de Porto de Carlinhas. É um local super movimentado, tanto de dia quanto de noite. Tem várias manjinhas de artesanato, roupa e tudo o pouco. Tem vários restaurantes de todos os tipos de gozo. Ou melhor, pra todos os tipos de gozo. E a gente está indo no jantar e vamos mostrar o nosso restaurante. Então bora lá! Música Então estamos no Muganga Bistrô, viemos jantar e ele fica bem aqui em frente mar. Dia em dia, deve ser uma visão ainda muito mais bonita. Música Então pessoal, aqui o que o Muganga Bistrô, a nossa pedida foi a floranda recheada. Bem, com o carto de sol foi de abóbora, arroz de porco e uma caixona frotante. 104 momentos desse carto saíram para duas pessoas. O pedido também é uma raiva de cajúpa, um profissional aqui. Foi 18h50. Tá bom, vamos ver essa morada também. Música Então pessoal, a gente está indo conhecer agora o farol de Porto de Galinhas. Ele fica bem próximo ao Muganga Bistrô. O valor de acesso a ele é R$ 14,00 ou meio R$ 7,50. Aqui se encaixa para idoso, criança de 6 a 12, paga meio também. Professor, estudante, criança até 5 não paga. E é isso, bora conhecer a visão que dizem ser desumbrante. Bora lá! Música Música Olha que incrível esse farol. Ele é R$ 360,00. Pega praticamente Porto de Galinhas inteiro. E o melhor é que ele ainda fica de frente para as piscinas naturais Porto de Galinhas. Incrível, né? Música Agora a gente vai fazer o passeio ponta a ponta super profissional aqui em Porto de Galinhas. Vamos fazer o passeio do nosso bugueiro Robson. Bora lá! Música 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 Então galera, depois do almoço viemos aqui para o Pontal de Maracaípe. Música 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 Infelizmente, chegou ao fim o nosso passeio ponta a ponta aqui em Porto de Galinhas. Fizemos esse passeio com o bugueiro Roxxon, foi incrível. Lembrando que a duração é de 6 horas e o valor é R$350 para até 4 pessoas. E ele vai falar um pouquinho sobre o roteiro para vocês. E aí, galerinha, boa noite, boa tarde, bom dia para todos os roteiros aqui. Nosso roteiro, que estende no nosso litoral norte, são quatro praias que nós temos. Praia do Cúper, Pontal do Cúper comparada para banho, para fotos. Praia de Muro Alto e Praia da Camboa, onde existe o encontro do Rio com o Mar. Litoral Sul, Praia de Maracaí, onde tem campeonato de samba mundial. E o Pontal de Maracaí, que é onde eu vou no ponto alto. O passeio de chegada, você não vai precisar lá. Vem com a gente. Tá aí, vem para Porto de Galinhas e não esqueça, faça esse passeio ponta a ponta. Roxxon Bugue. Roxxon Bugue. Então, galera, de volta aqui já na nossa hospedagem. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas aqui de Porto de Galinhas. Foi incrível. E ainda vamos fazer passeios também, saindo aqui de Porto de Galinhas, para conhecer a Ilha de Santo Aleixo, Carneiros, Maragogi. Acompanha aí, vai ter vídeo no nosso canal também. Aproveita, se inscreve no nosso canal. Dê um joinha, aciona o sininho. Até o próximo destino. Tchau, tchau.